Vou contar uma história para você. No século passado, uma família investindo arduamente seu suor na lavoura, começou a fazer a plantação de milho e soja. Começaram o sistema manual, com baixa mecanização, e foi investindo continuamente no crescimento da sua lavoura. Até os meados do século, até o final desse século, começou a ver a oportunidade de, através da sua própria lavoura, fazer a subsistência de suínos na sua fazenda. Com isso, começou a geração e a criação, a engorda, de 5, 50, 100, até 150 cabeças de suínos mensalmente. E a alimentação desses suínos vinha através da sua própria lavoura. Com isso, vendo a oportunidade de diminuir o desperdício da sua ração, ele entrou em contato com a empresa Pellet e fez a solicitação do sistema automatizado de produção de ração granulada, ração em Pellet. Hoje, a economia em ração pelletizada, a homogenização da ração e a conformação de Pellets com maior valor nutricional, maior dosagem, maior estocagem, maior durabilidade e menor desperdício, fez ainda mais esta família crescer e ter mais lucratividade na criação dos seus sonhos. Esta é a realidade da história do Senhor da Família de Goiás. Se você também tem uma criação e quer ter lucratividade na fabricação de rações pelletizadas, entre em contato no nosso canal de atendimento que é o WhatsApp 014-996-87-5005 ou acesso no site Conheça as diversas máquinas da empresa Pellet.